Olá, meus amigos que acessam o canal, quero voar de um nome ali nesse informativo, é do Itaú, eu sou do cartão Pão de Açúcar Black, escolha abaixo o cartão que combina com você, aí a renda mínima é 5 mil, mas eles não pedem a comprovação de renda, então provavelmente você será aprovado, mas lembre-se que o cartão tem anuidade até 600 e pouco, a anuidade desse cartão, pelo que eu lembro, ele não dá direito a sala VIP, porque por ter uma anuidade baixa, aí não tem sala VIP, pelo que eu lembro assim, eu não tenho certeza não, mas era assim antes, eu não sei se mudou alguma coisa, né, porque eu não vi mais comentários, a renda mínima é 5 mil, 12 de 54 reais, tá vendo, em 17, ou 650 reais, tá vendo, o valor da anuidade é essa, é um cartão Masha Card Black, pelo que eu saiba, não tinha direito a sala VIP mais, conheça os benefícios do cartão Pão de Açúcar Masha Card Black, desconto exclusivo, cartão Pão de Açúcar Masha Card Black, no site, no app, ou em qualquer loja do Pão de Açúcar, 20% off em vinhos e espumantes, 20% off em toda a linha Quality, os benefícios do cartão e tal, olha, se a pessoa não ligar para a sala VIP, é um bom cartão, porque por ele ser um Masha Card Black, as outras coisas que a Masha Card Black dá, dá direito, que são mais ou menos umas 15, aí isso é igual para todo cartão Masha Card, menos a sala VIP, por o cartão ser mais barato, né, mas deixa eu ver, eu vim aqui para a gente ver se tinha a informação para vocês verem, todos isso, não, aqui já não deu essa informação, aí o Pão de Açúcar tem outros cartões, tem o Internacional, que a renda é R$1.000, tem o Platinum, que a renda é R$2.500, mas eles não vão pedir comprovação de renda, se você for fazer, vai logo na cara e pega o Masha Card Black, se você quiser pagar, né, também tem isso, né, porque com certeza, se você pegar ele, vai ter que pagar, porque pode, a chance de aprovar é grande, pode aprovar e você vai ter que pagar a anuidade, né, então é isso, mas ele está competindo ali com o C6 Black, que é R$12.50, com o do Banco Inter, que fica em torno de R$12.50, o Black do Inter, então ele está competindo com esses cartões, que é R$50 a anuidade por mês, só que o do Inter dá direito à sala VIP, se eu não me engano, é dois acessos, e é um pouquinho mais barato, o do Inter dá direito à sala VIP, e o do C6 dá direito à sala VIP, aí aqui não dá. Aí o interessante dele é que se você tem um mercado pão de açúcar perto, porque tem alguns descontos para quem compra no pão de açúcar. Aí sai gente, eu tenho uma parceria com o Pax Segura, quem quiser alguma máquina do Pax Segura, é só acessar os links que eu deixo no canal, e aí eu trouxe a compra para ser feliz. Moderninha Smart 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Ela está R$12.24, aproveita o bom momento de comprar. A máquina é muito boa, ela está com 65% de desconto, 5 anos de garantia, conta PagBank nela, e o link dela está junto da Moderninha Pro 2. E eu deixo o link do Mercado Pago Ponte Smart, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G. Nesse link você pode comprar tanto as outras máquinas do Mercado Pago, como a Smart deles, que está arretada, é nova o modelo, está por R$259, 70% de desconto, a máquina vale a pena, eu estou gostando demais, e você não se arrependerá, será feliz com ela. A bateria dela ultrapassa os três dias, e a máquina está mais interativa, mais moderna, vamos dizer assim, que a máquina está mais inteligente, até por causa do Android 2, etc, as configurações que ela levou, deixou a máquina melhor. E a Ponte Eye também, se você quiser comprar ela, que é a nova, a Ponte Eye é a 4G, pequena, é a bateria dura mais que o dia todo, e passa os cartões rapidinho, achei a rétada, adorei a Ponte Eye também. É isso aí, obrigado a todo mundo, comprar a máquina nos meus links, eu peço a vocês que vejam os comentários, para ajudar o canal, se inscreva no canal, embaixo do vídeo tem a palavra se inscrever, dá o joinha, estamos juntos, vamos em frente, faça seus comentários, um grande abraço. E aí 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 E aí